e hoje eu te apresento para você três aplicativos da Play Store e um quarto aplicativo eu vou te mostrar como eu fiz 1900 reais nele na prática ao vivo ali com você vou te mostrar provas de pagamento e vou te mostrar da direção do que você precisa fazer para estar junto comigo no mesmo grupo então cara se eu fosse você eu não perderia tempo tirava todas as distrações ao seu redor e focava no que eu vou transmitir aqui pega papel e caneta porque muito mais vale um pedaço de papel e caneta do que uma mente de elefante então fica comigo até o final e detalhe ainda fica que eu vou te mostrar como você vai ganhar sem reais de graça aqui do canal Beleza então vem comigo para minha tela galera esse é o primeiro aplicativo tá o nome desse aplicativo aqui é o Jobs eu já vou te mostrar onde você vai pegar o link dele tu já ganha cinco dólares simplesmente por você se cadastrar só que esse aplicativo tem um diferencial não é renda extra isso aqui você pode fazer dele a principal fonte de renda porque nesse aplicativo tu consegue desenvolver trabalho para qualquer lugar do mundo para grandes empresas em outras palavras é como se fosse um home office você trabalha de onde você tiver conectado ao teu celular e uma internet entendeu como funciona então vamos fazer o cadastro você vai clicar aqui galera no canto superior dele você vai digitar ali ó aquele tá vendo ali ó em singe e up você vai clicar nessa opção ele já vai te trazer a tela de cadastro e aí automaticamente ele já traz na linguagem português tá tu vai preencher o teu nome aqui ó é o gênero que você é e tal é ou seja preenche as informações de cadastro vou fazer isso já volto você pode ver que aqui ó é a província é o estado nesse caso né aí o exemplo você vai clicando para preencher o cadastro você é qual o gênero nesse caso aqui é macho né aí é que ele vai pedir para você a data de nascimento aí você vai colocar a data do seu nascimento ou você pode simplesmente escolher uma conta do Gmail que você tem cadastrada e automaticamente já logar aí no teu celular nesse caso eu vou escolher uma conta que eu já tenho logada a única coisa que eu achei ruim nesse aplicativo aqui galera que você não consegue traduzir ele eu não consegui até o momento né e ele vai ter anúncios tá conforme você pode ver ó mas aí é fácil você vai lapidando aí esse primeiro aplicativo ele te paga através do PayPal Bitcoin etéreo você vai escolher a forma que você deseja receber eu recomendo dentre todas essas aqui você escolher PayPal se você não tem uma conta aqui na descrição do vídeo tem um tutorial completo te ensinando a criar uma conta no PayPal bom esse aplicativo aqui galera é basicamente é você vai encontrar é trabalhos aqui para você fazer home office tá e aqui você vai clicando nas informações aqui mostra todo vai mostrar os detalhes de ganho quando você começar a receber das empresas né uma das parceiras é a Amazon tá bom é tu vai clicando aqui vai fazendo um tour pelo aplicativo você pode observar que são pessoas de todos os países Brasil de todos os lados né do mundo tem pessoas executando o trabalho aqui eu acho que a tradução tá aqui ó é mais aproximada é espanhol é ficou mais fácil mesmo ó é que a opção de ganhar conforme você tá vendo ali aí você deve tá curioso isso que que eu vou fazer cara é que existe diversos trabalhos que você pode fazer home office eu até recomendo a gente não perder tempo aqui eu te mostrando tudo porque tu vai ter acesso tomar a tona no aplicativo e ver o que mais você se identifica você pode participar de concursos Olha aqui ó que vai abrir para nós os concursos a galera do mundo inteiro participando eles ganham pontos nesse concurso que pode ser transformado em real quando eles sacam ali para o PayPal detalhe o aplicativo ele tá na Play Store tá eu não sei te falar se ele tá para o iOS também mas a gente já vai ver isso tá a opções de concurso aí tem aqui a opção de chat onde você vai pedir suporte olha que a galera que tá pedindo aqui no suporte tá bom então aqui tá as principais redes sociais desse aplicativo recomendo que você maratone aí tem um blog do aplicativo que é o site tem uma política de privacidade aviso legais e tudo mais tá bom agora vamos para o segundo aplicativo e detalhe fica comigo que ainda vou te mostrar um quarto aplicativo vou te mostrar como eu fiz 1900 reais na prática eu vou te mostrar a prova de pagamento e o que tu precisa fazer para estar dentro e galera esse segundo aplicativo ele é basicamente você você ativar a sua localização e você já começa a ganhar porque ele usa em outras palavras quando você não está usando o teu celular ele usa a tua internet o que eu recomendo você a fazer aqui é você basicamente fazer isso só ativar tua localização quando você tiver no wi-fi porque senão ele vai consumir os seus dados né dados móveis por exemplo você clica aqui ó em location é a localização eu não achei como traduzir para o português também mas é muito simples é de você entender todas as coisas aqui ó e você vai ganhar em média cinco centavos de dólar é por cada não sei se te falar de ser por cada minuto ou por cada 10 minutos mas depois você lê todas as informações mas basicamente cara tá às vezes você passa horas sem estar no celular você liga o wi-fi ali e as automaticamente só ativa aquele botão ali e ele vai te direcionar para as permissões ó e aí você vai permitir que isso aconteça tá no teu aplicativo no teu celular por exemplo no meu aqui eu tenho que clicar nessa opção permissão de localização e vou ter que ativar a chave aqui tá vendo ó ativar e remover nesse caso aqui tem que deixar ativa a beleza pronto já está prontinho enquanto você não tiver usando o celular não deixa ligado ou você pode deixar ligado usando também que ele vai usar parte da tua banda e claro quando tiver no wi-fi e automaticamente tu vai ganhar renda extra em dólar enquanto você não faz nada ou faz algo no celular aqui nesse botão aqui embaixo o Vale vai aparecer o que você tem para receber tá essa plataforma que ela paga através do PayPal Beleza tu vai ter que preencher aqui ó a tuas informações de pagamento tá vendo é pagamento então tu informa que o e-mail do PayPal repete aqui e clica aqui ó para você receber a partir de cinco dólares ela paga através do PayPal tá vendo aqui ó então se você não tem uma conta PayPal tem um tutorial na descrição completo te ensinando a criar uma conta depois você maratona o aplicativo agora eu vou te antes de te apresentar o quarto aplicativo eu vou te mostrar como eu fiz mil e novecentos reais nesse próximo aplicativo vou te mostrar a prova de pagamento e te falar o que tu precisa fazer e como fazer para estar dentro do mesmo grupo vem comigo e olha esses resultados de mil e novecentos reais você o robô tá me dizendo aqui que vai vir vermelho novamente eu vou entrar com mil reais nesse caso aqui eu vou no vermelho e vamos aguardar ver se realmente o sinal procede e aqui conforme você tá vendo aqui ó de fato com mil eu fiz mil e novecentos ou seja novecentos reais de lucro ou simplesmente clicar aqui resgatar minha grana e conforme você pode ver aqui ó 1900 resgatados com sucesso agora fique com as provas de pagamento dos sacos realizados nessa plataforma e na sequência eu vou te mostrar onde você pega o link para você se cadastrar hoje e ter acesso a esse robô então o né Galera, esse aplicativo anterior que eu mostrei para vocês, de localização, de ganhar por localização, é esse que você está vendo na tela. O link de todos eles vai estar aqui no primeiro comentário fixado. E como de costume, ao clicar, tu vai ser direcionado para o link de um artigo do blog, onde eu mostro passo a passo como tu ganha dinheiro com esse aplicativo. Agora, vamos para o quarto aplicativo, que eu vou te mostrar como ganhar renda extra com ele. Galera, esse quarto aplicativo, ele é basicamente da mesma família daquele aplicativo de localização, da mesma empresa, por assim dizer. Ele é um aplicativo da banana e ele basicamente você vai ganhar um dólar a cada três minutos. Presta bem atenção, um dólar a cada três minutos, ou seja, quase cinco reais. E aqui por cada tarefa, 50 centavos de dólar, também ele paga através do Paypal. Se tu clicar aqui em localização, aqui embaixo no rodapé, tu vai ver que tu tem que ativar a mesma coisa do outro. Eles te pagam em dólar. E é basicamente a mesma coisa, você vai ter que fazer as permissões ali, para ativar a chavinha. Eu estou aqui pelo Android, não sei no seu caso aí o que você vai ter que fazer, se você tiver por outro sistema operacional. Mas o meu aqui é Android, é basicamente a mesma coisa. Então você viu ali que é muito simples. Aqui embaixo, você vai mostrar também os pagamentos, o valor que você tem para sacar. O mínimo também dele é cinco dólares, tá? É você ativar a localização. E aí basicamente ele vai usar um pouco da tua banda e assim por diante. Se você observar no topo do aplicativo aqui, vai aparecer para você aqui e também aqui. O balanço, quer dizer, o que você tem de caixa ali para poder ganhar, para poder sacar. Beleza? Também saca através do Paypal. Aqui embaixo, vai aqui no bonequinho, você vai deletar a sua conta, caso você queira. Se você quiser suporte, quiser sair da conta, fica a teu critério. Você pode ganhar também convidando, ó. Tem um link de convite aqui, mas não é obrigado a convidar para poder ganhar. Mas claro, quando você convida, você potencializa a maneira de ganhar dinheiro com esse app. Então esse quarto app é esse, o Banana Books, tá? É o nome do aplicativo, ele está com a pontuação acima de 4 lá na Play Store. Então é por isso que eu trouxe esses três aplicativos da Play Store. E esse quarto aplicativo, onde eu te mostrei como eu faço R$ 1.900. Mas calma, que eu tenho um bônus para você agora. Se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no canal, cara, se inscreve no canal. Porque você viu aqui na mensagem acima, eu estou entregando literalmente, galera. R$ 100 no Pix, quando esse vídeo bateu a meta de 500 likes. Tem vários vídeos aqui no canal que eu entrego 50, que eu entrego 100. É claro, só basta você estar inscrito, deixar o like, ativar o sino, compartilhar esse vídeo. E o critério que eu vou usar é quem mais tiver comentado. Se você for a pessoa que mais comentou quando esse vídeo bater 500 likes, você vai levar os R$ 100 no Pix. Detalhe, já comenta a tua chave Pix nos comentários, beleza? Eu vou deixar outros vídeos bônus aqui na descrição, mas eu ainda vou te mostrar um vídeo que você pode fazer dele a principal fonte de renda usando o YouTube, sem gravar vídeo, sem gravar sua voz, sem mostrar o seu rosto. Vem comigo para a minha tela que esse vídeo está bombando, galera. Você não precisa investir nada, vem comigo. Galera, o que eu recomendo para você aqui, dá uma olhada aqui. Inclusive, já chegou aqui, cara, já se inscreve. São mais de 1.300 vídeos, 160 mil inscritos. Vem fazer parte dessa família, conteúdo de altíssima qualidade gratuito. Vou te mostrar vários vídeos. Esse vídeo aqui, ele vai ser soltado amanhã. Eu te ensino, de fato, como o YouTube pode pagar as suas contas. Nesse outro aqui, eu te ensino como que o YouTube pode te ajudar a fazer R$ 100 todos os dias no automático. E nesse outro vídeo aqui, eu te ensino como ganhar, nesse da capa verde, aqui é onde eu passo o mouse, está vendo? Como ganhar R$ 100 por hora assistindo vídeos, mas não é literalmente assistir vídeo. Esse aqui eu te ensino a ganhar R$ 100 por dia com o YouTube. Esse aqui eu te ensino o YouTube pagar as suas contas no piloto automático. E nesse outro aqui, eu te ensino como o YouTube vai pagar as suas contas R$ 80 por dia, de forma comprovada. Não é aplicativo que você vai ligar e vai assistir vídeos. Recomendo fortemente que você se permita assistir esses conteúdos que, de fato, pode colocar dinheiro de verdade na sua conta em 2023, 2024 e 2025. Um forte abraço.